Voltando ao assunto que vocês falaram, que tu falou do medo, ah, o medo não sei o que, não abrir. Quando eu fui em Guarapari, olha a situação, era pra não pular. O que aconteceu? O que? Era pra não pular. Eu falei, fui até lá, já começou aqui, já me deixaram pra último, que tinha muita gente, que eles fizeram meio que uma promoção lá, e o ganhador, que eu não sei o que. Quando eu fui, já era seis, quase, daqui mais uma hora ela tecia. E o clima tava fechado, cinza, pingando. E aí eu perguntando pros caras, aí rapaziada, eu vou conseguir fazer o salto hoje? As caras, tem que ver com os caras lá por causa do tempo. O tempo tá feio, eu acho que não vai poder pular hoje. Pra tu ver como que o bagulho tava feio. Não vai dar pra pular hoje. Pra mim já é uma... Se o cara falar isso, eu falo assim, obrigado. Não, não, então, aí beleza. E aí antes disso, que nem tu falou do medo aí, que o medo é não abrir. É, isso é. Eu tava vendo lá o salto, que os caras pulam, dá pra tu ver. Dá pra pegar binóquio, fica vendo o caramba lá. Teve um cara antes de mim, irmão, olha que bagulho louco. Um cara antes de mim pulou. Ih, era pra não pular, era pra não ir, mas eu fui, esse cara é louco. O cara pulou, nós vendo ele, e um dos donos lá do evento do meu lado, o paraquedas do cara não abriu. Ah, não. Ele puxou e o bagulho enrolou, enroscou. Aí ficou, aí o cara já mostrou um certo desespero. Mas olha só, olha o desespero do mano. Aí o que aconteceu? O bagulho enroscou, o cara tá caindo, tá caindo, tá caindo. Mas todo mundo sabia que o cara não ia cair. Eu não tava entendendo por que dessa tranquilidade toda. Aí o cara, o cara fez, soltou o paraquedas. Tinha reserva. Foi embora. E puxou reserva. O desespero dos caras era pra ir pegar o paraquedas que saiu, mano. Porque os caras estavam tranquilos, que não ia dar nada pro mano. Pra tu ver, é que o bagulho é tranquilo. E quando soltou o paraquedas e abriu reserva, e pá, e todo mundo desesperado, os caras queriam ir pegar o que ele soltou. Fez uma equipe. Rapaziada, vai pegar, pega o carro. Fique balão. E antes de eu ir, mano, eu vendo aquilo. E eu falei, tá certo isso aí? O bagulho não abriu e eu sou o próximo. E o bagulho chovendo, não dá pra ir, céu cinza. E quem te convenceu? Quem achou uma boa ideia você ir? Ah, mas eu vim até aqui pra pular. Aí, tá vendo? Foi o que ele falou. Se viajou até lá, tem que ir. Moleque, a maravilha não é nem o salto. Quer dizer, o pânico mesmo não é nem o salto. É a ida até lá. O avião assim que quase não sobe. O bagulho cheio de gente dentro, a visão que quase não sobe. E começa a pegar aquela altura exagerada. Mano, eu tô tomando coragem, hein? Tá incentivando a galera que quer pular, hein? Tá incentivando. Se tu for nesse bagulho aí, mano... Pô, moleque. Eu acho que o pular de paraquedas é uma das coisas que você faz na vida que é único, cara. Imagina, você destacar de um bagulho. Até do céu. Aí tu vai querer fazer viagem com a tua família nos lugares que tu for. Primeiro que tu vai falar, aí tem parceiro de paraquedas. Ah, vou viajar pra fora do Brasil, ou pra neve. A primeira coisa na cabeça vai ser isso. Quero fazer um salto com vídeo e foto. Quero registrar. Dá pra segurar, eu tenho que ser a lona do Circus da Covite. Tu acha? Moleque, eu também entrei nesse assunto lá. Das pessoas... Maior. As pessoas maiores, mais pesadas e tal. Falei, deixa eu ter logo. Falei, se chegar aqui o maluco exagerado, 300 quilos. Os caras, opa! Aqui, ó. Em especial o macacão dele próprio. Ah, aí eu acho que aí o medo é... Vai diminuir, né? Ó o Blastói, só vim ali. Gostei, meu gordinho ali. Você gosta de esportes radicais ou só do paraquedismo? Não, eu gosto de esporte. Minha vida sempre foi... Através do esporte eu gosto. Eu sou da vida, mano. Eu procuro ser o mais eclético. Sou realmente da vida. Realmente. Já fiz alguns esportes. Já fui skatista, já fui surfista. Já fiz downhill. Sabe o que é downhill? Downhill tu desce montanhas de bike. Isso aí é muito radical. Só que aí eu também andei de BMX. Já fiz esporte de BMX, que é manobras. Bike de manobras. Sim. E eu fazia downhill de BMX. Normalmente os caras fazem downhill com aquela bike que parece uma moto. Sim, a BMX. Você é louco. Eu fazia de BMX o bagulho. Seu joelho como? Estralando. Pra aguentar a BMX. E aí tem que ter pulso ali, mano. Aqui, meu Deus. Você tem que ir. Cara, com o tempo tu... Porque tem aquele bagulho lá, as escadérias de Santos. Já acho... Mano, esses caras... Então lá, o bagulho fica louco lá, né, moleque? Mas nada que um treino não resolva. É treino. A vida é treino. Mas que não tá... Mano, que doideira. Dez minutos já sabe o cara andando de downhill. Já pula de paraquedas. Os bagulhos que nós nem sonham, nem pensam. Mas ainda digo mais além. Que tu falou do medo do paraquedas, sem querer ser chato, voltando no assunto. Não, pelo amor de Deus. Fui lá, pulei. Fui com medo. Outro momento tu fui com medo. Fui na viagem, tô doendo por céu. Falei, cara, acho que... Será que esse é o meu fim? Eu vou desistir. Que não sei o quê. Mas eu fui, irmão. Aí tu chega lá, irmão. Os instrutores lá, completamente competentes. O cara te dá aquela aula de 20 minutos antes e tal. Como que você deve agir. Resumo. Tudo que faz aquilo ali, na hora que não faz é nada. Tipo, encosta a cabeça assim, o pé pra trás. Mas como que faz... Tipo, porque o medo de quem pula de paraquedas é aquele momento que você fica ali na porta. Tipo, o cara fica ali atrás. E aí, tá preparado? Tu pulado no cara, ele segura no ferro assim, encosta a cabeça. Ele fala pra tu encostar. Isso! Segura aqui. E aí, tá todo mundo preparado? Tá nada. Aí, outro bagulho pânico do paraquedas, além do aviãozinho, quando tá subindo, que é o maior pânico é esse. Que ele quase não sobe cheio de gente. Aí o cara me vai... O cara faz mal. Os caras fazem 200 saltos por dia. Com pessoas. É bagulho... É tranquilo. E pra pôr na cabeça da tua cabeça que é tranquilo? Não. O pânico do voo. É quando o avião já tá subindo, já é um pânico. Aí quando chega na altura certa, o cara vai lá na porta. E aí, estão preparados? Ninguém fala lá. Ele abre a porta. É onde entra o vento, moleque. Aí o avião... Meu... Aí você quer pular. Aí é a hora de pular. Vamos pular, senão vai cair. Caralho. Ó, mas eu acho que você não tá incentivando, motivando muita galera a pular, não. Sua história, viado. Mas olha... O cara caindo... Mas é igual eu falei pra rapaziada. Foi tão sinistro que eu peguei avião, viajei, fui lá pra Guarapari pra fazer outro salto. E depois disso, quase... Quase que eu fiz o curso pra ser paraquedista, pular sozinho. Caralho, você tem cara daqueles caras que vão chegar num prédio altão? Ninguém olhou, pô, foda-se. É, se eu fizesse esse esporte, aquele esporte que põe a mochilinha e pula de prédio curto... Ah, ia fazer isso aí. Já tentou o bungee jump? Deus me livre. Não, nunca tem. Mas agora eu te digo, eu também carrego isso na mente. O bungee jump me dá mais medo. Com certeza. Muito mais medo. Aí tu pensa, mas pá, cara, não tem nada a ver, pô. O bungee jump, tu tá numa altura que tu vê os carros pequenininhos, tu vê as almas, é mais sinistro. E pode... A corda pode arregaçar. Olha, nunca vai arregaçar, mas... O quê? Já teve caso. Se o cara calcular mal, colocar mais corda do que precisa. É. Tá, pá, batendo a parede, já tem corda. Agora, qual o pânico pior, tu acha? Ah, a corda tá demais? Eu acho o bungee jump pior, porque o bungee jump você vê o chão. Então você fala, puta, é lá que eu vou bater. E de cara ainda, né? No paraquedas, você fala assim... Isso é mais sinistro. Mano, é imensidão, eu vou pular num bagulho aqui, ó. Foda-se. É, bungee jump deve ser pior. É muito, irmão. Você vai de cara pro chão, assim, ó. E outro detalhe que eu acabei não falando aqui, que eu comentei que o fim Guarapari, o tempo tava ruim, quase não pulei. Realmente, tava cinza pingando, chovendo, mó vento. Pra não ir, mas olha só. E vai eu insistindo, os caras, vai, os caras, vai. Que é melhor que os caras pra falar, vai, é os caras que pular todo dia. E eu lá, os caras, ah, então vocês não querem, então vocês não vai. Vim até aqui, vocês tá com medo. Olha o carro, vai me ligar com os caras. Os caras, ah, então vai, vamos. Aí eu fui, o bagulho cinza, chovendo, o avião. Mão, impressionante. Aqueles climas cinza, chovendo. O avião, quando ele passou daquela nuvem cinza. O que que tu imagina? Maior paisagem, maior sol, maior lindo. Sério? Tem um vídeo aí, mano. Depois de te mostrar o vídeo, depois tu coloca lá no YouTube. Esse carro é um plano de paraquedas. Quero ver. Caralho, você passou da nuvem, então passou o bagulho. Móis climacinhos e pai, quando passou o maior clima. Aí a brisa foi duas. Porque ali se tu tá naquele climão sol bonitão, quando você pular, você embica nas nuvens. Sabe a música que eu coloquei? Qual? Na minha de fundo? Aquela do System of Down. E o ótimo. E o ótimo. Eu vou de novo, eu vou de novo. E o ótimo. O rapaz era da Queda Livre. Agora deu vontade, agora deu vontade. Vai sem medo. Procura o rapaz era da Queda Livre, lá em Boituva, os caras... Agora deu vontade, deu vontade, depois com essa música atravessando a nuvem. E o ótimo. Eu quero sober não sei cantar. Vem, mas vem que tia... Caralho! 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 Nossa, louco! Que energia! Você energia é muito boa, viado. É, mano, você tem um astral assim, ó. Ó! É, tem... É, né? É? Não, mas... Mas eu também fico alegre e contente também com o ambiente com o rapaz do lado. Se você tivesse um... Fosse a pessoa que não tava com a energia maneira, talvez não estaria. Porque ia ver... Você ia estar retraindo, né? Eu já ia se estar vendo, mas... Tchau, tchau, tchau!